Olá, meu nome é Sidney Leitsky, sou motion designer em motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática há mais de 20 anos. Pessoal, então nosso curso de Microsoft Word, nós vimos algumas alas anteriores aqui, quando você cria um novo arquivo, a partir da versão 2010, ela veio com um monte de templates, né? Então, eu gravei uma aula só sobre esses templates aqui, tranquilo, perfeito, né? Tá, e daí? Daí que é o seguinte, aqui na nossa guia inserir, nós também temos algumas folhas de rosto, que são templates prontos, tá? Então, basta que você clique aqui, ó, e você escolha. Então, ó, vou fazer um trabalho legalzinho aí, preciso fazer uma capa super legal, bonita pra caramba, e aqui nos templates, sei lá, sou meio enjoado, né? Não tem nenhum desses que eu goste, até que eu estou aqui nas etiquetas nesse momento, né? Mas eu tenho aqui, ó, tenho sugestão, tenho só pra empresas, negócios, né? Business. Ó, tá pesquisando aqui, né? Então, tenho só indústria, enfim, nós já vimos essa parte aqui. Olha só, então aqui dentro do nosso insert, onde nós já vimos que nós temos páginas em branco, pra você inserir figuras, tabelas, word art, número de páginas, cabeçalhos, rodapés. Nós também temos, então, aqui, ó, cover page, né? Que a gente chama de folhas de rosto. Então, por exemplo, eu quero esse aqui. Então, veja que ele tá prontinho, né? Ele é um template e pode ver que ele vem basicamente na primeira página, que é justamente pra isso, né? Pra você desenvolver um trabalho bonito e a capa, ela tem que ser bacana, ela tem que ser bonita, ok? Ah, não gostei, quero essa aqui. Então, vejo que toda, já tem uma estrutura pronta, né? Pra você só trocar as informações. Professor, eu quero, gostei dessa aqui, porque ela é bem light, também gosta de uma coisa mais discretinha, assim, ó, mais, mais elegante, né? De melhor leitura. Então, ó, basta que você troque aqui, troca as informações aqui. Vou pôr meu nome aqui, ó, Sidney Neitsky, tá? Vou pôr aqui, Microsoft, Microsoft, Jesus, Microsoft, pô, cara, Microsoft Word. Mas, tipo, pra digitar é brabo, né? Tá vendo aqui, ó? Então tá prontinho, ó. Ó, aqui você pode trocar mais essas informações, tá? O professor quer pôr uma foto junto. Então, aqui está, já vem com uma imagem pronta. Esse arquivo é padrão, mundialmente, do Word, tá? Porque ele vem junto, mas tu pode deletar essa imagem e inserir uma imagem que você queira aqui no lugar dela, né? Pode ver que ele manteve a estrutura que eu digitei antes. Então, aqui eu posso digitar mais informações, né? Aqui está o meu irmão, Nery Odournetz, professor Nery, tá? Porque eu estou usando o computador dele, né? Então, por isso que aparece o usuário aqui, ó, certo? Então, aqui está. Então, enfim, são folhas de rosto. Umas bem interessantes aqui. Algumas mais discretas, né? Aqui mostra as que já foram inseridas, ó. Tá? Mas, enfim, olha só que legalzinho. Aqui está, eu gosto muito dessa aqui, ó. Eu acho ela bem, bem bonita, apesar de não ser discreta, mas ela é chique. Extremamente moderna. Né? Então, tu pode trocar essas informações aqui, ok? E modificar, né? Lembrando que ele aparece a guia formatar aqui, ó. Pode modificar completamente a cor, né? Desses shapes que ele coloca aqui. Ah, não gostei do preto, professor. Esse verde aqui não está nada legal, né? Ó, está vendo? Ó, tu pode trocar. Então, colocar a cor que você desejar. Certo? Ó. Está vendo ali, ó? Tá? Então, você pode modificar, né? Colocar, então, a estrutura que você quiser. Está vendo? Tá? Enfim, então, essas são as folhas de rosto, né? Que a gente chama aqui na nossa guia inserir. Folha de rosto. Que é a mesma coisa, pessoal, tá? Que eu acho que... Para mim, é a mesma coisa. Quando você vem aqui no meu arquivo novo e você cria, então... Que você pega esses templates prontos, né? Onde a gente define, então, aqui a categoria que você quer trabalhar. Ó. Peguei design aqui. Então, você define a categoria que você quer trabalhar. Ó. Você escolhe, por exemplo, aqui um modelo. Aí, ele diz, ó, que está dizendo aqui. Então, você manda criar. Então, ele vai, ó, colocar, então, naquele seu trabalho. Se você der um Ctrl Enter, para criar uma nova página. A gente sabe que ele cria sozinho, né? Mas o Ctrl Enter, justamente para você não precisar ficar dando a tecla Enter. Logicamente, dele vem uma folha normal. Então, ele também é uma folha de rosto, ok? E também é uma capa, né? Apenas um modelo de capa, então. Só para a gente saber, então, que nós temos esses modelos. Certo? Então, aqui da guia Inserir, eu havia mostrado outros recursos aqui. Mas aqui, realmente, me passou. Por conta do menu iniciar, que todo mundo usa hoje, né? Aqui na guia Inserir, na guia novo. Mas é um recurso que, às vezes, passa batido e é bem legalzinho. Então, nós temos mais modelos aqui, né? De folha de rosto para você usar aqui no seu programa. Para deixar o seu trabalho mais charmoso, mais elegante, né? Ou, digamos assim, mais profissional. Ok, pessoal? Então, é isso aí, tá? Então, é isso aí. Pratique bastante. Grande abraço. Fique comigo. Tchau, tchau.